Oi galerinha do canal, tudo bom com vocês? Começando por aqui mais um vídeo pra vocês Mas antes de tudo, se inscreva no canal, ative-se na notificação pra ficar por dentro de tudo que a gente vai estar postando E vamos lá para o vídeo Gente, como vocês estão vendo, né? O Edelius tá aqui, ó Se protegendo da chuva com a capa, com a capa de chuva da madrinha, né? Uhum, que era pra gente ter comprado e nunca compremos É gente, a gente vai pelo meio do mundo tomando chuva e nunca compremos uma capa dessa, era pra ter comprado Mas nós vamos comprar, gente É, como passar a chuva Mas, gente, assim, ó, sem enrolação Pra onde é que a gente tá aí, né, Edelius? Olha na tua mãe Agora, por quê? Como eu falei, né? Hoje, quinta-feira, tá sendo aniversário do pai, né? Aí, lá vai ter o Terço dos Homens, né? Que ele faz parte Junto vai ter uma leve comemoraçãozinha, né? E a gente vai estar indo logo cedo, né? Pra ajudar lá a organizada É uma coisinha simples, gente, só mesmo pra não passar em branco Mas a gente vai estar registrando aqui pra vocês Aí vocês vão estar perguntando Se o Edelius vai estar levando a capa de chuva da Sara A Sara não vai? Sim, gente, a madrinha Sara, ela vai, tá? Vai a madrinha Sara, o Vieira, as que vocês perguntem Só que eles vão só mais tarde, né? Porque a mãe dela tá viajando e eles tão esperando a mãe dela chegar E quando a mãe dela chegar é que eles vão Mas vai dar tudo certo Aí vai nós tudo aqui, meu irmão, neném, meu cunhado, né? E a gente vai estar registrando pra vocês De acordo com o que for rolando Aí, ó, já chegamos aqui, ó, debaixo de chuva Tá chuva bastante, mas chegamos aqui Deu certo, né? Ele já tá mexendo no balão Aqui, ó Aqui, ó, a mesinha aqui Com a imagem, né? Pessoal do texto dos homens É porque, assim, pra quem não sabe Vai passar o texto dos homens, né? Aí vai ter um texto Aí a gente vai ter comemoração A gente vai arrumar aqui um pouquinho simples Pra tirar foto, que tá legal A gente vai registrando, né, Danilo? Aí tô pensando aqui Como é que vai ser feito Não vai dar certo É, né? Um pano, tinha um pano azul Pra pessoa botar aqui um pano azul ali Pendurar, pra ficar E decoração azul Que é o decoração do texto dos homens, né? E, gente, já está assim, olha Aqui a mesinha, né? A gente já tá ali, ó Tirando foto, como sempre, né? Aí, gente, ó Só pra tirar as fotinhas mesmo Pra não passar em branco, né? Aí tamo esperando minha irmã chegar Com o bolo e com o resto das comidas, né? Que ela vai trazer lá onde ela mora Aí, ó Tá aí Quando tiver tudo no ponto Eu mostro pra vocês A mãe, ó, já apareceu Aqui O aniversariante tá tomando banho, né, mãe? Tá Peraí, gente, vamos ver se dá certo Era bom a toalha azul ou branca? É Uma toalha de vaquinha Tinha também Uma toalha de vaquinha Era bom se fosse uma branca ou azul Olha só, gente Dá pra tirar as fotinhas Fica legal, né, mãe? Aí Já tá cheio de gente lá na varanda E nós aqui temos que contar Aquelas coisas Aqui tem Aqui já tem um bolo Cadê uma mexidinha Aqui é feia É da Fazer Vai lá que tem dois É dois mesmo Você vai querer o quê? É A caixa é folgada O primeiro é o quê? Salgado Salgado E o segundo É mais salgado Olha aí É a mesma coisa, Denise Deixa eu provar É testar, né? A gente tem que provar É bom, gente, a gente vai ficar A pessoa pra gostar É a mão Eu não testo não Parece que é bom Mas é bom demais Tá aprovado Gente, o bolo também já chegou lá Daqui a pouco a gente continua Restando pra vocês E chovendo aqui Desde quando a gente saiu de casa E chovendo Até agora não parou de chover Chuvendo tá bom demais Não é isso? Aí, gente, já O canal começou a se abrir Os presentes, né? Tá bonitinho O aniversariante do dia É bonito É bonita É bonita É bonita, nossa O geó Foi me põe, graças a Deus Pronto Agora sim, a mãe reclama Que o pai não gosta de comprar blusa Não gosta vermelha Essa filha Foi isso que eu me lembrei O pai não gosta de vermelha Mas coisa legal A pessoa recebe em todo caso E o pai vai usar O pai vai usar lá Amém Não dá pra botar pra trabalho, não Não dá roupa Não dá roupa Eu falei Muito bom Muito precisamos comprar roupa Gente, esse daqui foi um presente Que eu e o Edênice Demos pro pai, né? Esse daqui foi um dia do pai Que tem também Esse aqui também A gente lembra O pessoal já começaram a chegar, né? Aí daqui a pouco a gente fez um tenso Aí depois a gente começa a comer É igual daquela da região, não é? É, mas da região é mais ruim Só que muda Aqui, olha Tem, 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 tem Tem, tem, tem O mesmo Além do coordenador da sede Vice-coordenador para o piano É mais pra um só E essa é a principal função Vamos iniciar Recebendo a Mãe Rainha Cantando o refrão Da Mãe Pelegrinha Mãe adivinável Mãe Pelegrinha A Tua visita É simulina Pois traves contigo Teu Filho Jesus Que é vida, é caminho Verdade e luz E vamos Saudar a Trindade Santa Contando Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Este é o amor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado pelo seu imerso amor Amém 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 Amém. 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 Teve uma comemoraçãozinha lá, né? Junto com o terço. E, gente, foi registrado pouco, né, gente? Porque, vocês sabem, a gente tem também que ajudar, né? Aproveitar o momento. Mas, gente, foi muito bom. Deu tudo certo o que deu. Eu registrei pra vocês. E olha só, gente. Acabei de acordar e meu cafezinho da manhã tá sendo isso. Olha. café, né, sem açúcar e bolo, gente ontem no aniversário do pai graças a Deus foi coisa que sobrou, né e gente a gente dividiu foi dado lá pro pessoal levar foi dividido entre o pessoal aqui da madrinha Sara, minha irmã, né eu e gente, não, sério, foi muito bom, muito bom mesmo e gente, é isso vocês podem estar sentindo falta do Ednilson, né pra finalizar esse vídeo junto com a gente mas é porque ele acordou cedo, gente, pra trabalhar né e eu acordei agora, né aí, gente, vou tomar meu cafézinho aqui pra quando terminar e substituir eles nas gravações mas é isso, gente espero que vocês tenham gostado, obrigado por nos acompanhar até aqui ah, se vocês, antes que vocês perguntarem, gente, é roupa molhada, tá porque pegou chuvão ontem, aí agora é que eu vou dar uma organizada aqui capa de chuva ainda tá aqui também, ó vou devolver pra madrinha mas é isso, gente beijos e até o próximo vídeo tchau tchau